E aí, pessoal, beleza? Bora pegar carro da rua infinitamente e gerar muito dinheiro, pessoal. O valor dele, desses carros aqui, tá na faixa de 15 mil. É nessa área aqui, ó. Vou virar aqui à esquerda. O horário que eles vão aparecer aqui, respawnar, vai ser sempre no horário das 23 horas até as 4 e meia da manhã. Beleza, pessoal? Ali na frente é o Eclipse Tauber. Então, o caminho que você vai ter que fazer é descer essa rua aqui. Vai aparecer sempre o sentinel roxo ou o amarelo. Vira aqui à esquerda. Ó, vira aqui à esquerda de novo. E aí, naquele cruzamento, ó, você vai devagar aqui, ó. Vai virar à esquerda. Vira a câmera sempre um pouquinho para a direita, agora um pouquinho para a esquerda. E o carro apareceu aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Aí é só pegar o carro. Ó o horário aí. E levar para a garagem. Então, a partir das 23 horas. Como eu tenho aqui no Eclipse Tauber, garagens, então eu vou colocar aqui. Tô fazendo esse vídeo só para vocês verem que está funcionando. Esse vídeo é novo, na atualização da nova DLC 1.39. Foi gravado no dia 9 de abril, às 21 horas e 46 minutos. Beleza, pessoal? Então, está funcionando, está dando respawn normalmente desse carro aqui. Basta você vir sempre no horário. Bom, está na garagem, vou pegar ele aqui. Eu vou colocar em cima de outros carros, não tem importância. Porque, como vocês sabem, aqui eu tenho bastante dinheiro nessa conta aqui. Então, não tem nenhum problema de eu colocar esses carros em cima. E vocês vão ver quantos carros eu vou conseguir colocar. Nesse, vamos dizer, curto espaço de tempo. Ó, vou descer de novo aqui a rua. Viro aqui à esquerda. É o quarteirão. Viro à esquerda de novo. Vou mais devagar aqui. Viro um pouquinho a câmera para a direita. Viro aqui para a esquerda. Está aqui, bem na frente. Muito legal, né, pessoal? Vale muitos likes esse vídeo, né? Vamos levar ele para a garagem agora. Ops. Quem não é inscrito aí no canal, se inscreve aí, beleza? Olha o horário aí. Dá tempo ainda. Pessoal, é muito importante que vocês deem like no vídeo, porque o like ajuda a divulgar o canal. Então, não seja econômico. Está assistindo o vídeo? Dá like, pessoal. Isso ajuda muito na divulgação do canal. E tem mais. Se você der like e colocar em comentários que você deu like e colocar a sua ideia, você pode se sortear de estar jogando comigo e fazendo vídeos comigo, tanto participando das lives como os vídeos. Beleza? Bom, eu vou começar a acelerar um pouco o vídeo aqui, para ele não ficar muito longo. Aqui, deu roxo. Vamos pegar o roxo aqui. Agora para a garagem de novo. Eu vou acelerando aqui, beleza, pessoal? Então, como eu ia dizendo, é todo mundo que está dando like, está escrevendo em comentários que deu like, durante a semana, eu vou sorteando as pessoas para participarem de vídeos comigo. Mas não esqueçam de deixar também nos comentários a sua e dê no PS4. Isso é muito importante para poder localizar você. Olha, se você tiver uma garagem aqui, você vai encher a garagem. Olha, 3 horas da manhã. Ainda dá tempo. Você sabe que o tempo aqui no jogo, ele passa muito mais depressa, né? Se fosse o tempo nosso aqui, nossa! Eu ia ter carro que não acabava mais. Vamos entrar aqui. Vamos guardar aqui mais em cima de um outro carro. Vou pegar esse roxinho aqui. Dá uma checada no horário. Desce aqui. Ops! A prece inimiga é da perfeição, né, pessoal? Vira a esquerda. Esquerda de novo. Chegou no cruzamento. Vira ali. Ó, amarelinho. Olha o horário aí. 3 e 58. 4 horas, ó. Bom, praticamente esse daqui vai ser o último. Então, foram seis carros até aqui. Já é alguma coisa, né, pessoal? Depois, você pode jogar durante o dia normal aí e completar a garagem. Ó, vou fazer o percurso novamente com vocês, pra vocês perceberem que a partir das 4 e meia já não vai dar mais. Já não dá mais tempo. Já não dá mais tempo. Mas foram seis carros. Que valem de 15 a 17.500. Vamos ver o horário, ó. 4 e 31. Então, já não vai dar mais respawn aqui. Então, esse aqui é um glitch solo. Você faz tranquilo. Pode fazer numa sessão só por convite, como eu tô fazendo aqui, ó. Ninguém vai perturbar você. Não vai explodir seus carros. E pronto, pessoal. O vídeo é esse aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço pra vocês. Like no vídeo, que é importante na divulgação do canal, ok, pessoal? Comentem aí que eu respondo. E até mais, pessoal! E até mais, pessoal!